Você sabia? Na Bíblia, a palavra pureza se refere ao estado original de uma pessoa, animal, coisa e situação em que não há contaminação pelo pecado, algo que permanece intacto da forma que foi criado por Deus. É uma condição digna de ser imitada ou de se buscar através de ritos de purificação. O Antigo Testamento colocava como impuro todo aquele que não acreditava na existência de Deus e cultuavam outros deuses, também alguns costumes de determinados povos e culturas e também atos relacionados com a vida sexual. Porém, no Novo Testamento, algumas coisas ficaram mais claras. Não é o externo ou material que torna uma pessoa pura ou impura. Mas sim, o que está em seu coração, que é o eixo do ser humano, é o órgão que traz a origem de toda pureza. O verdadeiro cristão deve abandonar toda divisão de puro e impuro com os olhos do mundo e compreender que Deus é o Criador de todas as coisas e as fez com bondade. Então, a pureza deve vir do meu coração ao compreender o certo e errado dentro das criações de Deus. Não é o mundo que me torna impuro, mas sim o que eu faço no mundo que determina como está o meu coração. A pureza vem de dentro de cada um de nós.